Detentas da penitenciária feminina vão ter uma banca na feira da torre para vender artesanatos feitos na cadeia. A iniciativa deixou as presas otimistas. Imagens de arquivo da polícia civil mostram a empresa de Samambaia que revendia botijões de gás para o depósito clandestino. Tivemos um pequeno erro. Daqui a pouco você vai ver carro capota ao tentar desviar de um buraco na subida do Colorado. Mas agora sim. Então vamos agora mostrar essa reportagem sobre as presas. Quatro vezes por semana elas se reúnem nesta oficina de artesanato da penitenciária feminina do Distrito Federal para trabalhar. Aqui tudo é feito pelas mãos das detentas e o resultado é este. São roupinhas para crianças, almofadas, chaveiros, guirlandas e outros produtos que chamam a atenção pela beleza. Jusimar está presa há quase dois anos e em janeiro começou a trabalhar na oficina de artesanato do presídio. Ela conta que a costura e os bordados funcionam como uma verdadeira terapia e já pensa em uma oportunidade de emprego que vai ter depois que sair da cadeia. Estou me esforçando para aprender cada vez mais para trabalhar aqui. Quando eu chegar lá na rua eu seja perfeita. É uma oportunidade porque é isso que falta lá na rua. Com muita criatividade, essas mulheres transformam retalhos em produtos que podem ser vendidos. E agora o artesanato produzido pelas detentas ganhou espaço na feira da Torre de TV. Aqui os visitantes vão poder comprar qualquer um desses produtos. Metade do dinheiro arrecadado com as vendas é dividido entre as internas. A outra parte vai para a compra de materiais para confecção. Duas detentas que cumprem regime semiaberto vão cuidar da banca na feira da Torre todas as sextas, sábados e domingos. A conquista maior é a gente saber que sem investimento do Estado nós conseguimos envolver tantas internas durante tanto tempo. Atualmente, 577 mulheres cumprem pena na penitenciária feminina. 67% delas estão presas por tráfico de drogas. Com o projeto da oficina criado há dois anos, muitas internas conseguiram mudar de vida. Dona Rosita é um exemplo. Ela estava com depressão, mas há três meses entrou para o artesanato e conseguiu encontrar o ânimo que precisava. Para mim significa muito. Foi uma grande oportunidade porque eu estava aqui em estado de depressão. Porque é a primeira vez em 65 anos de vida que eu fui presa. Não conhecia nada de cadeia. É uma terapia. A melhor terapia dentro de uma prisão. Outra boa notícia é que a cada três dias trabalhados na oficina, elas conseguem reduzir um dia na pena. A gente tem internas que de péssimo comportamento que conseguem entrar na oficina. Mas durante o período que ela está na oficina, ela não se envolve em nenhuma ocorrência. Música Música Música